Andou na plancha, cuidar do tubarão vai te pegar Andou na plancha, cuidar do tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Tô, 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 apaixonada, tá, eu te amo, Erika Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem, bale, taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com o tubarão, quem é o rei da revoada Senta na pica safada, bora na pica e não para Senta na pica safada, bora na pica e não para Vem pra SP fuder, corrida, revoada Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo Erika Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem, bale, taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com o tubarão, quem é o rei da revoada Senta na pica safada, bora na pica e não para Vem pra SP fuder, corrida, revoada Vem pra SP fuder, corrida, revoada Vem pra SP fuder, corrida, revoada